Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que ele é e por tudo aquilo que ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui ele tem nos ajudado, ele tem sido conosco até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração está muito, mas muito, muito feliz por causa disso. Olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do nosso Deus, entrando aqui para glorificar o Senhor juntamente contigo e eu sei que Deus não faz nada por acaso, se você está aqui foi porque o Senhor te trouxe para falar ao teu coração, veio para ouvir a voz de Deus, veio para receber dos céus, então já chega declarando, fala porque teu servo ouve, fala porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração de uma maneira linda e poderosíssima. Queridos, olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor com a certeza que o nosso Deus é aquele que fala, é aquele que move, é aquele que renova, é aquele que restaura e eu sei que muito, mas muito mais Deus vai operar e fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele tem promessas contigo e você não vai parar no meio do caminho. Em nome do Senhor Jesus, olha só, hoje a meia-noite, tem o clamor da meia-noite, né, para quem está comigo aqui no YouTube, Natália Leandro, para quem está no Facebook, corre para o YouTube Natália Leandro e se inscreva se não é inscrito ainda, porque tem clamor da meia-noite, tá bom, compa, estou Wesley Menezes e amanhã às 10 horas da manhã, nesta quarta nós temos atendimento dos membros do site, tá bom, então se você é membro, você já se prepara, se programa, porque 10 horas eu estarei ao vivo para falar, conversar com você e atender a tua ligação, tá bom? Juntos nós vamos orar em nome de Jesus, então já deixa o horário marcado aí, tá? Olha só, entrando aqui para edificar a nossa fé, sabe por quê? Porque eu sei que o nosso Deus é aquele que não faz nada pela metade, tudo que Deus faz é completo, tá? Tudo que Deus faz é completo, nada ficará pela metade, na tua vida, na tua casa, na tua história, nada ficará incompleto, eu sei que às vezes as coisas parecem que desandam de vez, não é? E a gente diz, ah, vai findar dessa maneira, vai ficar dessa forma e Deus te trouxe até aqui para dizer, não vai ficar, a obra será completa, a obra será completa, queridos, olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer que um certo homem chamado Mephibozete, sabe onde é que ele vai habitar? Ele vai habitar na terra de Lodebá, mas sabe onde é que ele nasceu? Ele nasceu no palácio, é, ele nasceu na realeza, na nobreza, porém, a Bíblia vai nos dizer que no dia da fuga, olha só, no dia da fuga, além de perder a capacidade de andar, pois alguém vai derrubar ele, deixá-lo cair, e ele vai ficar coxo de ambos os pés, ainda vai ser levado para uma terra, ei, uma terra de escassez, e ali ele vai permanecer durante muito tempo, até mesmo constituir família naquele lugar, mas sabe o que é que é interessante? Não importava onde Mephibozete estava, ele tinha uma promessa, não importava a terra que ele se encontrava, ele tinha uma promessa, e essa promessa iria se cumprir na sua vida, ei, deixa eu falar para você que talvez está aí em determinado lugar, está olhando e está dizendo, ó, eu acho que para mim não tem jeito, porque olha a situação, olha a escassez que eu estou vivendo, olha as adversidades que eu estou passando, olha tudo isso, ei, deixa eu te contar aqui uma coisa, ei, o Senhor manda falar para você que você vai sair dessa terra de escassez, sabe por quê? Porque tem promessa, porque tem promessa, então em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, a história não acabou, a história não findou, grandes coisas Deus fará, se você tem uma promessa, vai desanimar agora, por quê? Não, você vai se levantar e vai agir de acordo com a promessa que você carrega, se Deus disse para você que isso vai acontecer, já se prepara, já se programa, já se estrutura, já faz alguma coisa, mas não fica aí de braço cruzado, sabe por quê? Porque o Senhor não te deixa nessa terra para sempre, não, ao contrário, ele prepara um novo tempo, ele prepara a mesa, ele prepara banquete, ele prepara a honra, Sônia, Deus sabe o quão difícil está a mulher aí do outro lado, Deus sabe o quão complicado tem sido aí onde você está, mas Deus, ele manda falar para o teu coração neste exato momento, levanta a tua cabeça, porque eu sou Deus que te tiro da terra de Lodebar, e sou Deus que te levo para uma promessa, onde o banquete será posto diante de você, recebe essa palavra aí em nome de Jesus, quer dizer, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que contempla, um Deus que vê, eu sei que às vezes parece que a tua história vai findar assim, mas não vai, Deus trouxe gente até aqui para dizer, reaja, porque olha só, reaja, porque tem sim uma nova história para você, tem sim um novo tempo, tem sim, é, você vai entrar em um novo período, onde você talvez imaginou que nunca acontecesse na tua vida, lembra que Mephibozete era coxo de ambos os pés, e ele estava na terra de Lodebar, vivendo de favor na casa de Maqui, a situação dele era a mais contrária possível, mas a Bíblia vai dizer que ele saiu daquela terra, sabe por quê? Porque havia uma promessa sobre a sua vida, e a Bíblia diz que ele se assenta à mesa do rei, para com ele comer pão diariamente, Deus está dizendo para você, não importa o quão baixo você foi, não importa o quanto você perdeu, não importa o quanto te arrancaram aí neste lugar, Deus está dizendo que o dia da reviravolta vai chegar, se é para você declara, é para mim essa palavra, Jesus, é para mim esta palavra, Senhor, toma posse aí do outro lado, Ana, Deus te trouxe até aqui, mulher, sabe para quê? Para dizer, a reviravolta vai chegar, até parece que chegou numa, é, até parece que a situação está definida, não é? Mas olha, olha que muita coisa vai mudar, te prepara, sabe por quê? Há uma trajetória, é, da terra de Lodebar até o banquete que Deus preparou, então, aquieta o teu coração, receba direcionamento de Deus aí do outro lado, para tomar a escolha certa, para fazer as decisões certas, para prosseguir, em nome do Senhor Jesus, porque tem um banquete te aguardando e uma grande festa te esperando, Deus, ele é contigo nesse lugar, recebe essa palavra em nome de Jesus. Queridos, olha só, às vezes a gente olha para as coisas que aconteceram conosco, que a gente acha que tudo já está decidido, né? Tudo já está definido, tudo vai permanecer da maneira que sempre esteve, não é? Que é da maneira que se tornou, e Deus está dizendo, não, tem reviravolta, Mephibozete estava na terra de Lodebar, Mephibozete, ó, estava, estava naquele lugar, ninguém lembrava dele, tinha gente que sabia dele, mas não lembrava, não citava, sabe? Não, não, não ajudava de forma nenhuma, haviam pessoas que sabiam onde ele estava, sabia, mas não moveram um dedo para fazer nada por ele, é, ele estava lá na casa de Maqui, dentro da terra de Lodebar, vivendo de favor, e outras pessoas que sabiam quem ele era, de onde ele vinha, o que um dia ele já teve, não se preocupou em nada, em ajudá-lo, em tentar mudar a sua história, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, se as pessoas que poderiam te ajudar, não te ajudar, aquieta aí o teu coração, porque Deus é poderoso para te dar direcionamento, aquieta aí o teu coração, porque Deus é poderoso para mudar a tua história, aquieta o teu coração, porque as coisas não findam desta maneira, você está entendendo? Em nome de Jesus, te prepara para fazer uma trajetória da terra de Lodebar até a mesa do banquete, te prepara para fazer um caminho sem volta, da terra de Lodebar até o lugar da promessa, você está entendendo? Toma posse aí do outro lado para a glória do nome do nosso Deus, Thaís, Deus te trouxe até aqui e está dizendo, olha só, ele está te colocando dentro de um processo que não é fácil, não, dentro de um processo que parece que não acaba nunca, mas olha só, é só para te conduzir para uma terra que ele preparou para a tua vida, um tempo que ele preparou para a tua história, não para, não desanime, nem desiste agora, prossiga, Vanessa, Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer assim, o processo é doloroso, mas passa, viu minha filha, recebe? O processo é doloroso, mas passa, e lá na frente, sabe quem que te aguarda? É, o Senhor com a promessa, com milagre, com bênção, e você não pode desistir agora, você não pode parar agora, você não pode retroceder agora, você tem que perseverar, e você tem que trilhar este caminho para chegar lá, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra para a glória do nome do nosso Deus, o Senhor, ele sabe, queridos, o quão difícil é, ele sabe como está a nossa alma, ele sabe como está o nosso coração, ele sabe como as coisas estão difíceis, né, Heloísa? Ele conhece a tua história, por vezes não tem ninguém para estender a mão, não tem ninguém nem para ouvir as tuas dores aí neste lugar, tem hora que é um sentimento de solidão tão grande no teu coração, mas o Senhor, ele diz para você, minha filha, esses, os dias neste lugar estão contados, porque a terra de Lodebar vai fazer parte do teu passado, e uma trajetória, olha aqui, é, para a mesa do banquete, Deus vai fazer você trilhar, te prepara, porque daqui pouquinho você vai chegar lá, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra aí para a glória do nome do Senhor, queridos, esse é o nosso Deus, sabe, ele não nos deixa para trás, ele não nos abandona, ele não nos esquece, não, ao contrário, ele nos socorre, ele nos abençoa, ele age na nossa vida de uma maneira linda, de uma maneira poderosa, Fernanda, o Senhor, ele manda falar para você, ei, doeu, mas não matou, tá, eu sei que palavras foram lançadas, eu sei que houve uma investida muito grande contra a tua vida, até doeu, até feriu, mas não matou, porque Deus não deixou, porque Deus está dizendo para você, a tua história não vai terminar nessa terra de Lodebar, a tua história não vai terminar aí onde você está, não, olha só, você vai prosseguir, vai avançar, vai chegar onde o Senhor, onde o Senhor preparou uma mesa linda, para você comemorar, toma posse aí dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, toma posse aí da palavra para a glória de Deus, querido, a Bíblia vai dizer que lá estava Mephibozete, lá estava dentro da terra de Lodebar, lá estava, vivendo de favor, lá estava, olha só, longe de tudo aquilo que um dia foi dele, mas sabe qual foi o tempo que chegou na vida dele? O tempo de restituição, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a tua vida, que tem aí um tempo de restituição, que tem aí um tempo de restauração, que tem um tempo aí de reviravolta, que tem um tempo aí lindo na presença do Senhor, e você não pode abrir mão de tudo agora, não pode desistir agora, não pode se entregar à situação agora, porque isso que você está vivendo aí, é passageiro, Mephibozete estava na terra de Lodebar, até parecia que ele nunca ia sair de lá, mas aquela história ficou para trás, e uma nova história se iniciou na vida dele, eu quero declarar sobre você, você levanta a tua mão aí do outro lado agora, ei, essa história vai ficar para trás, essa terra de Lodebar vai ficar para trás, Adriana, toma posse, em nome de Jesus, tem uma história aí que Deus está dizendo assim para você, vai ficar para trás, porque uma nova história vai se iniciar, vai chegar na tua vida, você vai avançar, em nome do Senhor Jesus, recebe essa palavra aí para a glória de Deus, querido Zé Lindo, nosso Deus não nos esquece, não nos abandona, não nos deixa, não, ao contrário, ele move, ele move a nosso favor, e nós precisamos suportar os tempos difíceis para alcançar tempos melhores, declara aí, declara, declara, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, declara, você não vai desistir agora, eu sei que é o que a tua alma quer, eu sei que o teu corpo, tem hora que diz que não vai aguentar, eu sei que o cansaço é grande, eu sei que tem momento que a fadiga no teu corpo é grande demais, não é? A exaustão na tua alma, a vontade de nem levantar da cama, a vontade de não fazer as tuas atividades, a vontade de deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito, não é desse jeito, mas Deus está dizendo assim para você, levanta a tua cabeça, porque tem uma história ficando para trás, para uma história nova se levantar, Michele recebe aí do outro lado, Deus está dizendo que ele viu a dor da tua alma, ele viu a angústia do teu coração, a tristeza do teu peito, e ele está dizendo para você, essa história vai ficar para trás, assim como Lodebá ficou para trás na história de Mefibosete, e você vai viver um novo tempo na presença do Senhor, recebe essa palavra para a glória de Deus, esse é o Deus que nós servimos, um Deus que não nos deixa na terra de Lodebá para sempre, um Deus que não nos esquece no meio do caminho, um Deus que não nos abandona quando tudo parece perdido, e ele vem e ele diz, tem uma nova história para você, Mefibosete recebeu restituição, daquilo que um dia foi seu e que ele havia perdido, daquilo que um dia foi seu e estava na mão de outra pessoa, deixa eu profetizar sobre você aí do outro lado, deixa eu profetizar sobre você aqui na história, aquilo que é teu, que está na mão de outra pessoa, aquilo que é teu, olha aqui, e o inimigo tem colocado as suas garras, eu quero declarar agora, em nome do Senhor Jesus, uma restituição sobre a tua vida, uma restituição sobre a tua história, uma restituição sobre você, é, o Senhor ele está arrancando das mãos de alguém, algo que te pertence, e trazendo para a palma da tua mão, não desiste agora, porque você vai sim viver uma nova história, para a glória de Deus, você vai sim viver uma nova história, em nome do Senhor Jesus, então levanta a tua cabeça aí do outro lado, nada acabou, Deus não te esqueceu, Deus não te abandonou, declara aí nos comentários, em nome de Jesus, Deus não me abandonou, Deus não me abandonou, Deus está falando como você, clica em compartilhar aí, para outras pessoas ouvirem a voz de Deus também, clica em compartilhar aí, sabe por que você não paga nada, não perde tempo, clica em compartilhar, e eu tenho certeza que outras vidas serão alcançadas, através da tua vida, Deus não te abandonou, Deus não, é querido, tinha promessa na vida de Mephibozete, não importava se ele estava em Lodebá, a promessa iria arrancá-lo de lá, eu quero declarar sobre você, não importa onde você está, a promessa te arranca daí, e te leva para a mesa do banquete, você vai se assentar, vai se alegrar, e vai ter motivos de sobra, para comemorar, na presença do nosso Deus, o Senhor ele fala para o teu coração, neste exato momento, você, olha só, vai, é, você vai ter restituição na tua vida, o que é teu, volta para a palma da tua mão, o que te pertence, não vai ficar na mão de outra pessoa, o direito é teu, Deus te faz justiça, e olha só, e a história não vai terminar da maneira que está, você está entendendo o Solange do outro lado, você está entendendo que há uma justiça de Deus, indo até o encontro, você está entendendo que Deus, ele te viu na aflição do teu coração, e ele veio para te socorrer, então toma posse da palavra aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, queridos, Mephibozete saiu daquele lugar, sabe para quê? Sabe para quê? Para sentar na mesa do banquete, quem te viu na escassez, vai ter que te ver na prosperidade, quem te viu lá embaixo, vai ter que te ver dando a volta por cima, quem te viu abandonado, esquecido, rejeitado, vai ter que te ver, olha só, comemorando, é, a restituição dentro da tua casa, porque tem laços aí, que papai está dizendo para você, que estão sendo quebrados, é, sabe por quê? Porque o novo tempo, com cumprimento de promessa, para a tua vida, está chegando, em nome do Senhor Jesus, cumprimento de promessa, está chegando, declara, eu recebo a promessa de Deus, eu recebo a promessa de Deus, declara, Gisele, declara aí do outro lado, declara com fé, mulher de Deus, porque o Senhor viu onde você está, e papai está dizendo, você vai abrir a boca, e vai declarar, que para Lodebar, você jamais vai voltar, um tempo de escassez, está passando, e um tempo de prosperidade, para você e a tua casa, e a tua casa está chegando, recebe aí, em nome do Senhor Jesus Cristiane, Deus te trouxe até aqui, para dizer assim, para o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu tenho visto, a tua aflição, e o Noé, e essa história aí, vai ficar no passado, tá, você mais uma vez, vai superar, mais uma vez, vai dar a volta, por cima, e vai declarar, que o Senhor, te ajudou, e por isso, você não desistiu, tem uma vitória grande, te aguardando lá na frente, a gente não desiste aí agora não, não para aí agora não, porque Deus, ele é contigo, glórias a Deus, queridos, a Bíblia vai dizer que, Mephibozete viveu, uma grande restituição, não é pequeno não, viu, que você, é o que Deus vai fazer na tua vida, o agir de Deus na tua história, o grande mover dele, dentro da tua casa, na tua família, na tua parentela, na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida ministerial, vai ser coisa, verdadeiramente, extraordinária, então, levanta a tua cabeça, porque o Senhor, é contigo aí, neste lugar, e o mal, não prevalecerá, quem tentou impedir você, de tomar posse, daquilo que é teu, papai está dizendo, para você, vai ficar sem entender, porque nem adiantou, lutar contra a tua vida, nem adiantou, fazer aquela obra, de feitiçaria, nem adiantou, levantar de madrugada, para fazer, aquela obra, aquela obra, de magia negra, papai está dizendo, para você, todo mal foi quebrado, todo mal foi quebrado, te prepara, porque restituição, está chegando na tua vida, você vai olhar, e vai dizer, Lodebar, nunca mais, Lodebar, nunca mais, você está entendendo, Tayane, Deus te trouxe até aqui, mulher, para dizer, a quieta, a quieta, você está, numa trajetória, que vai te levar, a uma mesa do banquete, não desiste agora não, há um cansaço, sobre você, mas Deus te dá, renovo, agora, em nome do Senhor, Jesus, queridos, olha só, a Bíblia vai dizer, que houve restituição, na vida de Mephibozete, você crê, que na tua vida, também vai haver restituição, então, em nome do Senhor Jesus, confirma, com muita fé, mas muita fé, nos comentários, com o teu, amém, amém, queridos, eu quero orar, juntamente, com você, nesta hora, com a certeza, que o nosso Deus, é aquele que opera, milagres, é aquele que faz, maravilhas, e ele está agindo sim, trazendo restituição, sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, olha só, coloca aí teu pedido, coloca tua petição, teu pedido de oração, lembrando, quem não se inscreveu no canal, YouTube, Natália Leandro, se inscreva agora, tem clamor da meia noite, tá, ainda hoje, e amanhã, nós temos atendimento, dos membros do site, tá, quem ainda não, quem ainda não é membro lá, e quer ser membro, Platinum Black, corre, que amanhã, nós temos atendimento, ao vivo, tá certo, para quem está junto, comigo lá, então, vamos orar em nome de Jesus, ora daí, que eu oro daqui, e juntos, nós obtemos, vitória, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome, Deus, obrigada, porque até aqui, o Senhor tem sido conosco, obrigado pela de todas, muitas misericórdias, eu quero apresentar, cada um que aqui está, e eu quero declarar, restituição sobre esta casa, restituição nesse lar, meu Deus, eu creio Pai, que vem um novo tempo, de banquete, de festa, de comemoração, esse tempo de escassez, vai ficar para trás, esse tempo, meu Deus, de grandes dificuldades, ficarão como testemunho, do teu poder, e da tua fidelidade, nessa família, eu quero declarar, um milagre sobre a tua vida, sobre o teu ventre, recebe aí do outro lado, eu quero declarar, milagre sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre os teus, que toda a sepultura, seja fechada, toda a obra de defensaria, magia negra, macumbaria, caia por terra, agora, que todo o mal, seja quebrado, maldição, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro e profetizo, vitórias sobre a tua vida, se você quer tomar posse, recebe, confirma aí nos comentários, com o teu, amém, amém, queres glórias a Deus, olha só, você que está aqui comigo, eu quero fazer um convite, todo especial, a todas as meninas, que ainda não conhecem, a minha loja virtual, corre lá, quem está aqui no Facebook, estou deixando o link aqui, para quem está no YouTube, você acessa, você entra no Instagram, lojanatalialeandro, ou acessa direto no site, www.lojanatalialeandro.com, tem todas as novidades para nós lá, frete grátis para todo o Brasil, então, olha só, você que tem um carinho pela minha vida, você que me ama, você que está comigo, então, dá uma passadinha lá, está certo, e com certeza, você vai estar me ajudando, está bom? Então, é bênção de Deus na minha vida, e eu conto com você, quem não conhece, conheça. Que o Papai do Céu te abençoe muito, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus, amém.